Salve, salve galerinha, beleza? Tô eu aqui de novo filmando pra vocês aqui o chassi que vai ser do nosso mini trailer Não tá terminado galera, tem soldas a fazer ainda Não foi soldado, tem bastante coisa a ser feita ainda Só tô passando a ideia pra vocês aqui galera Só tô mostrando pra vocês que bastante gente tá perguntando Mandando mensagem pra mim no whatsapp, perguntando informações e tal Só tô mostrando pra vocês aqui mais detalhado né Que nem eu disse, não foi terminada a solda ainda, bastante coisa a ser feita Mas que eu posso adiantar pra vocês que já tá no eixo, já tá no lugar Já tá no lugar, os paralama já tá no lugar, os paralama vai ser redondo assim mesmo Sempre o paralama tem que ficar um pouquinho mais pra trás do que o eixo Porque quando esse eixo amortecer ele vai pra trás Ele sobe e vai pra trás devido ao jumelo traseiro Beleza galerinha? Então, esse chassi, pra quem tá pedindo informações Dessa travessa ali, da parte externa dela Até a parte externa dessa travessa Tem 2 metros e 50, ou seja, 2.500 milímetros Entendeu? De comprimento A largura externa aqui ó, da Viga U Até nessa outra aqui é 1,30 Entendeu? É 1,30 Então é 1.300 milímetros Correto? Aqui é o sistema de freio que eu já mostrei pra vocês Tem vídeo já falando especificamente Aqui ó, o outro lado Então galerinha, isso aqui vai ser um trailerzinho Vai ser puxado por um trike, como eu disse pra vocês já E ele vai ter 1,20 1,20 Vai ser o canto arredondado O outro canto arredondado Vai ser um trailerzinho bem chamativo aí Um freio, tudo bonitinho Vai ter um lugar pra um bujão de gás aqui na frente Vai ser bem Bem estiloso mesmo aí O maior dessa que ele tá filmando aqui Quando o trai que tiver aqui Me tá mostrando pra vocês Esse que é o sistema do eixo que eu fiz galera, né? Que é um eixo Quadrado Que é um 50-50, né? Esse é um 50-50 Na parede 3,16 Molejo fiorino Parafuso de aço aqui Parafuso de aço Pra segurar Ali tá os discos de freio, tudo certinho no lugar Show de bola Jumelo dianteiro ali E os traseiros Os traseiros aqui é bem É um tubo, parede grossa Bem grossa mesmo Tipo uma bucha de torno, né? Torneira E é colocado dos dois lados, ó E o parafuso passa por dentro dela Aqui mesmo o sistema Fiz esse vídeo mais pra atualizar vocês aí mesmo A respeito da A respeito do Do chassi aqui Esse aqui é o vídeo 2, né? Se alguém tiver informação É, quiser mais alguma informação É só ir pedindo aí nos comentários aí Que eu não Se eu não responder por inscrito, né? Quando eu Assim que eu for gravar um vídeo Eu lembrando Já vou estar respondendo em vídeo pra vocês Porque é bem mais Bem mais simples, né? Bem mais Mais fácil E pra galera que quer comprar peças aí Vou deixar o contato do Marcelo da Infinity Na descrição aí Que eu compro muita peça com ele Ele tem fecho de mola Ele tem É, cubo Munheca Ele tem praticamente quase tudo Esse paralama aqui é dele Redondo Vem dele Tem o paralama quadrado Ele tem várias, várias coisas Ele só não tem Até o momento da gravação desse vídeo Ele só não tem parte elétrica ainda lá Pra vender pra gente Bom, o resto ele tem tudo Desde parafuso Tudo, tudo, tudo Beleza, galera? Ó, galerinha Não esquece de se inscrever no meu canal aí E deixar um like aí, beleza? Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau